Música Mas antes da gente continuar esse vídeo Eu gostaria de mandar um grande beijo Para o Fernando Henrique Que me pediu para mandar um salve Para o fantástico Reino de chocolate Eu sempre fico com o Fantástica A fábrica de chocolate Fantástico Reino de Chocolate Aí em Bauru Então para toda a galera Do Fantástico Reino de Chocolate Para todo o pessoal de Bauru que me assiste Grande beijo para vocês Muito obrigado Por estar acompanhando o nosso trabalho Satisfação em ter vocês como público E bora para o nosso vídeo Bora Beleza Agora que nós estamos aqui Eu vou voltar para o Light World E agora nós vamos fazer a dungeon mais chata do jogo Mas a mais chata mesmo E eu não lembro como faz ela De jeito nenhum que Eu não fiz ela nem no Randomizer Eu vou para o ponto 6 Que só serve para isso Vim aqui Ah não Pera aí Antes disso Tem uma coisa que eu preciso fazer Que tem um item aqui Que eu vou precisar Que está no santuário Mas é aqui Não foi nem tão demorado Sai 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 Tira essas pedras Trombom E desce A outra tumba Abre para uma parte Onde o Link Pode pegar umas rupias Eu vou precisar dessa capa Como a coisa vai ficar apertada Daqui para frente Logo mais A gente está chegando no final do jogo Eu vou Aproveitar que eu estou aqui E pegar o O negócio aqui Aqui tem umas rupias Aqui é só empurrar e você cai E você vai cair lá naquela rota de fuga Que a gente fez Com a Zelda no começo do jogo Só que agora você tem bombas E você pode abrir essa passagem Que estava selada Aqui tem 3 baús Se eu não me engano tem um Heart Piece aqui Mas tem 300 rupias Que vão me ser necessários Ah não tinha Heart Piece Ponto 6 Só serve para isso Vem aqui Abriu a toca aqui do coelho Para o País das Maravilhas Só que não né Esse lado aqui seria o deserto No Light World Mas aqui é um pântano E está tendo essa chuva do capiroto aqui Mas aqui é a mesma coisa do outro Você tem que usar o medalhão Que está gravado no chão Que é o Aether Diz na tábula Que a gente explodiu Para pegar esse cara Que ele comanda O tempo né O tempo no sentido Não o tempo cronológico O tempo A chuva O calor O frio Na verdade ele só serve para isso mesmo Ele só faz parar de chover E se você usar Ele congela os inimigos Todo mundo que está na tela é congelado Ok Agora tem que tomar cuidado Com esses maguinhos Que vieram diretamente De Final Fantasy Aqui eu precisava abrir tudo E tem muitos dessas máquinas De raio laser aí Essas estátuas do capiroto Chupinhadas diretamente De Super Mario Bros 3 Se eu não me engano A porta que eu preciso ir É esta Se eu não estou enganado Pronto Mas é Aqui é um caminho de volta Essa porta aí É a esquerda Nós vamos para cima E aqui começa O nosso suplício A fadinha já Zarpou ali para cima Tchau Link É mas eu acho que é por ali mesmo Que eu preciso ir Aqui a capa da invisibilidade A magical cape Que a gente pegou Isso faz útil Porque eu posso fazer isso Ai me fala que aqui tem uma chave Não não tem Então não é aqui Beleza E aí tem isso também Eu peguei uma chave aqui Por exemplo Aqui se eu não me engano Tem um baú Mas eu acho que é a Ah vamos para cima Não era para ter vindo aqui Tenho certeza Era embaixo Lá embaixo A esquerda Certeza A Big Key está nessa sala Errou É É isso mesmo Mas aqui eu consigo baixar o birolo Não lembro o que eu vou pegar Tomara que seja algo útil Se for o mapa Eu vou ficar muito frustrado Legal Tem outra chave aqui Agora eu vou voltar sim Por que eu estou batendo nessa caveira Se ali é a porta de chave Não sei Meu Deus Ah que legal Tá certo Mas pelo menos agora eu tenho A opção de baixar o birolo ali Ai me fala que é uma chave Ok Aí se eu não me engano Olha lá Se eu não me engano agora A gente tem que ir para aquela porta da esquerda E tem isso também Tem sequências de porta Além de você ter que fazer uma sequência de coisas Ainda tem sequência de portas que você tem que abrir Então se você abrir X A dificuldade é uma Se você for pelo outro lado Você dispensa uma chave E aí a coisa fica completamente cagada É um saco É só isso É um saco Tem salas que você tem que matar todos os bichos Todos os bagulhos Entendeu Ai Aqui eu vou ter que acender essas velas o mais rápido possível Porém O bagulho é extremamente trollão aqui Acho que não tem problema Eu não consigo usar o O Fire Rod Eu tenho que ser rápido mesmo Com a lamparina Aqui eu vou trollar mesmo Beleza Isso vai abrir uma passagem na sala do lado Tem salas que tipo assim Não tem nada Tipo Não tem Não tem nada assim Não tem Nenhuma Objeção de você ir pra próxima sala Tipo Não tem O baú não te bloca A dungeon Não te segura Porém Se você não matar todos os bichos da sala Não aparece Uma Uma Arca Tá ligado Ah Big Que tava aqui no final dos contos Eu não lembro o que a gente pega aqui Eu realmente não lembro qual que é o item que a gente pega aqui Mas Eu acho que é isso mesmo Não deve ser tão necessário Erro filho O que que tá faltando ali? Ah é os dois staff Não É o staff lá do Que cria os bloquinhos Extremamente necessário Será que ele tá aqui mano? Não Ainda não Eu acho que eu vou passar o chefe Ainda vou ter que voltar aqui pra Pra poder pegar o O cajado Não Eu não vou conseguir passar aqui porque eu não peguei o cajado Inferno na terra esses magos Vontade de matar eles assim com Meter a espadada Eu não vou dizer aonde Aê Agora onde tá a big chest É É tipo umas fitas assim Ela tá pra um lado de cá se não me engano Beleza Aqui tem que ser rápido Uh Hum Boiola Aê Boa Não foi tão difícil É Quase né Quase Não foi tão difícil Tá Agora eu só preciso voltar pro Pro lugar onde eu estava né Mas também já tá quase no final né É essa dungeon A turtle rock E aí a gente já vai pro final Ah era aqui Beleza Ok Tudo bem Virei um bunny I'm a bunny Beleza Agora é só correr pro abraço Não foi tão difícil Eu achei que ia me perder mais Ah Agora com o cajado que a gente pegou A gente pode criar blocos Que são Came off Somalia Por quê? Não faço ideia O Zelda Ele tem uns nomes assim Às vezes Porque sim Tá ligado? Por que que chama Came off Somalia? Não sei Não faço ideia Ah Ah Tinha que me acertar né Beleza Ah Mano Não Não Ah é É no meio Verdade Mas o desgraçado Acho que tá aqui Beleza Tem um birolo daquele lá Pra baixar o Os quadradinhos aqui Mas ele tá enfiado Nessa passagem Aqui Uma coisa que eu gosto muito Desse Zelda Que não tem no 1 Na verdade tem no 1 Mas não é desse jeito O Link O Link quando ele dá uma espadada Com a vida cheia Sai uma energia girando ali Tá ligado Isso tem no Zelda 1 Essa energia aqui Só que Ela é uma espada É um reflexo da sua espada Que vai indo pra frente Tá ligado Eu acho muito mais legal Ai que legal Muito legal Muito divertido Beleza Boa Ah Foda Também que tudo te bate Com caminhão De dano É No 1 é só uma espadinha Que se projeta pra frente Eu achei Que ficou muito mais bonito Na verdade O Zelda 3 É um puta De um avanço gráfico Agora vamos nessa Esses olhos Vão ficar Tipo Indo Voltando Indo Voltando Mas a gente vai ser Mais ligeiro A gente vai usar isso aqui E fazer isso Ficar Indo e voltando Aí no dash Isso Pronto Opa Agora O bicho vai vir Pra cima de nós A gente só Vai spawnar A flecha No olho dele Já era Fácil Easy peasy Muito bom Muito bom Uhul Sexta dungeon Turtle Rock Vai ser mais Mais de boa Apesar de que eu achei Que eu ia me ferrar Muito mais aqui Não foi tanto Quanto poderia ter sido Essa dungeon aqui No Randomizer Mesmo no Básico Que tem básico E avançado É uma droga